Amor, minha irmã já tá vindo com as crianças. E agora? Desperte o seu modo prático, saudável e gostoso com as novas Airfryers Britânia. Cestos que cabem mais e fáceis de limpar. Não grudam. Tá brincando? Tô no modo Britânia. Experimente o seu dia a dia no modo Britânia. Tchau.